Pikachu? E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós estamos aqui para mais um Gameplay Copagi. Bom, muitas pessoas, eu tenho diversos fãs no canal de Velton, muitos, muitos pedidos, então depois desse sucesso aí de Velton Red Rock nas duas primeiras semanas do Regional, estou aqui trazendo para vocês então uma decklist de Velton com Red Rock, para a gente entender um pouco de como está funcionando esse deck, né? Por quê? O que acontece? O Ivelton apanha para elétrico, certo? O Chaiminha apanha para elétrico, o Iveltinho apanha para elétrico, o Lug apanha para elétrico, e tem ali um pseudo-medal do Tyranton X no formato, que é um bicho muito forte, um X atacante muito grosseiro assim do formato, e todos os elétricos apanham geralmente para a luta. Então o que que acontece? Você para de colocar o estádio, o Shadow Circle, e joga com o Red Rock para dar essa revenge aí, né? Para cima dos pokémons elétricos, principalmente o seu pior inimigo que é o Mega Manectric, com apenas um ataque. Então vamos lá, a nossa decklist é o Drudigon da Flash de Fogo, apenas uma unidade para dar o revenge, com uma double, se algum pokémon tiver sido nocauteado no turno anterior, ele consegue dar 90 de dano. Lug é X, para causar aí, né, a quantidade dependendo igual, assim como o Ivel Ball nosso do Ivelto X, e também, como a gente usa o estádio, a gente pode estar também usando ali o segundo ataque dela, com a Muscle Band podendo causar até 170 de dano. O Xaymin é o nosso poder de compra, o Ivelto, o básico, é o nosso principal iniciante aí, né, o starter, com uma energia causando 30 e energizando as noturnas do banco, da pilha de descarte no banco, e o Ivelto X, nosso atacante aí, teoricamente principal, o Red Rock é o nosso segundo atacante. A gente usa dois compressores de batalha, para acelerar essa energia na pilha de descarte, dois correios de treinadores para compra, explorador para, né, acúmulo, para reaproveitar aí as suportes, o resto são cartas bem padrões. Outra questão do deck são os quatro suites, como é um deck bastante pesado, e você começa bastante com pokémons errados na frente, então você pode usar o suite. Outra carta também fica sendo o estádio, a gente usa tanto o estádio do Laboratório do Silêncio para travar as habilidades, ao invés do Hex Maniac, que não tem nesse deck, no lugar dela vai o Ace Trainer, e a gente usa dois estádios que os megas, os pokémons megas, para fechar o nosso dano. A cada turno, os pokémons megas tomam 20 de dano, between turns, né, enquanto estiver passando. A linha de energia são quatro doubles, seis noturnas e três lutadoras. Isso durante a partida é muito importante, porque pode faltar e você pode buscar o que não existe. Então, um Ace, dois Lisandres, três pokémons, três Professor Burt, quatro Professor Cicamora, apenas um Ace Trainer, quatro Ultra Balls para buscar sempre o bicho que a gente precisa naquele momento para nunca faltar, e apenas três Muscle Bands aí para a gente atacar com força, sempre com o Muscle Bands para levar em um hit. Então, é isso, o Druidgon pode causar até 110, a Luger pode causar até 170, o dano do Ivelto X é ilimitado, e o Red Rock consegue dar um One Hit KO em qualquer pokémon elétrico aí do jogo, né, X, principalmente Mega Manectric, Manectric X, Magnezone e todos os outros. Vamos aqui achar uma partida. Vamos escolher aqui o Ivelto. Não sei por que não está mostrando, chega para lá, chega para cá. Agora sim. E vamos tentar aqui, vou tentar usar o máximo possível, tá, todas as cartas do deck, como sempre, para mostrar para vocês. Então, vou evitar nem sempre fazer a jogada mais correta, para estar mostrando o ataque de todos os pokémons para vocês. Nosso oponente é o Crazy Kair. Crazy Kair, então, ele começou a partida, ele ganhou na moeda. Começamos com uma mão um pouco curiosa, não é das melhores. Bom, ele começou com o Dratini, a gente viu que o deck era dragão, mas tinha umas coisas elétricas ali também no meio. Ele já colocou uma Muscle Band no Dratini. Bom, nada demais, né? Vamos aqui, eu vou descartar um Switch e uma Energia Lutadora, para estar buscando aí um Shaimin, para ver se a gente melhora um pouco, que a gente está com uma mão bastante travada. Colocar a Double no Ivelto, porque se ele não fizer, ele já começou energizando o ativo dele. Então, se ele não fizer nada, eu blefe, porque eu tenho uma Noturna na mão, e eu realmente tenho agora. Mas, eu não vou nem girar a mão. Eu vou passar o turno, que no próximo turno eu estou colocando pressão nele com o Ivel Ball. E, vamos ver o que Crazy Car tem para nós nesse primeiro turno. Ela concedeu. Essa Lutra, obviamente, não vai servir de base, já vamos partir para outra aqui. Vamos lá, terminou a contabilização ali dos pontinhos, jogar, vamos achar um próximo oponente. Dessa vez, tentar experimentar o deck melhor. E, olha só, o Daimo, o Daimo Lyungo. Bom, o deck dele é elétrico e incolor, hein? O deck elétrico vai ser bom para a gente testar, porque é um deck com fraqueza elétrica, que bate em elétrico. Então, vamos ver se isso vai funcionar. Se é branco, provavelmente vai ser aquele combo do Raichu Break. Eu não estou fazendo aqui o gameplay, porque a gente está em épocas de regionais, e a gente pode usar até origens ancestrais apenas. Então, é isso mesmo. Vai ser o deck de Dodril ali, provavelmente é Raichu Break. Coleção que vai ser lançada em janeiro pela Copag, isso já foi anunciado. Vou dar uma outra bola aqui para o Xaymin. Baixar o Ivelto e Xaymin, agora sim, para comprar cinco cartas. Não vai clicar no Xaymin? Vai. Agora clicou, beleza. Setup para cinco e veio o Fludeid de energia, hein? Veio energia demais. Não está muito bacana, não. Até agora, também... Ainda mais que o outro deck é elétrico. Até agora, o jogo inteiro dele está aí já, né? Na frente. Se ele nocautear esses três pokémons nossos em campo, principalmente como deve ser o Raichu Break, aí começou os Pikachu's, ele bate em todos os pokémons X, né? E no ativo ele aplica fraqueza, só no banco que ele não aplica. Ele já começou aí com o Escape Rope. Isso, se eu não comprar um Switch, vai me impossibilitar de bater com o Ivel Ball no próximo turno. Ele colocou uma energia, ele vai tentar nos paralisar. Ih, deu coroa. Não conseguiu fazer nada. Nossa vez que veio uma carta boa. E veio um Iveltinho. Mais um turno, então, perdido. Mais um turno sem giro. Vou fazer aqui a mesma jogada que eu fiz anteriormente. Deixar ele na dúvida agora, de qualquer forma. Então, no próximo turno eu poderia estar batendo com o Ivel Ball. E temos um Raichu em campo. Mais uma energia elétrica e ele vai fazer o Raichu novo da XY8. E ele bate com o ataque dele e causa 50 em todos os pokémons X. Agora eu estou em dúvida aqui, mas eu vou botar pressão mesmo, mesmo que esse Veltor tenha aqui. Vamos de Ivel Ball para nocautear esse Raichu. E deixar ele sem nada em campo agora, nesse momento. Sem nenhuma energia. Vamos ver o que ele vem agora, né? Para o próximo turno. Para cima de nós, mas ele em um ataque colocou 200 de dano em campo. E já usou uma carta aí, né? Teammates. Poxa, por a gente ter levado um prizezinho apenas, o cara já dá um teammate desse. Vai buscar qualquer carta no deck. Duas cartas, né? Qualquer carta no deck. Vamos lá. Vamos, Daimon. Vamos, Daimon. Não vamos enrolar muito esse vídeo. Vamos jogar. Vamos. E agora sim, ele escolheu as duas cartas dele. Ele não é obrigado a mostrar para a gente, porque ele pode escolher qualquer carta. E ele veio de Professor's Letter. Pegou duas energias elétricas. E agora sim, temos o Magnezone X em campo. O Magnezone X vai fazer muito próximo ao que o Hayushu já faz. Ainda mais se tiver com o Scope Lens lá, né? Com a lente, ele vai conseguir bater com fraqueza em campo. No banco. Vamos aqui colocar essa energia no Inveltinho, porque provavelmente eu já vou precisar dela no próximo turno. E, velho, eu não vou deixar esse Magnezone setunado ali no banco. Eu já preciso chamar ele para frente agora, para pôr dano nele. Senão, vamos estar com o jogo perdido aí. Vamos de Ice Cyclone, batendo 90, e vamos passar a Double para o Ivelta do banco. É isso? É isso, sim. Porque com essa nova temática aí do online, eu não tinha visto se eu tinha selecionado a Double, mas selecionei. Está tudo certo. Eu vou guardar um pouco, porque para guardar essa energia lutadora que está em mãos, ele usou uma carta aí para quebrar o nosso combinho, né? Então eu não consigo levar mais esse Magnezone X no próximo turno. E ele consegue levar o meu Ivelta, que está na frente. É triste. Bom, agora eu vou de Veltinho ganhar um tempo para nós aí, alguns turnos, e ir energizando aos poucos. Baixar aqui o estádio dos Megas, mas aparentemente o deck dele não é de Mega, é o Raiosho Break mesmo com o Magnezone. São pokémons que dão dano no banco. A temática aí do deck dele. Bom, ele veio de pokémons elétricos, o que eu expliquei para vocês no começo do vídeo, está na hora de colocar em prática, né? Vamos atrás do Todo-Poderoso Red Rock. Está aí. Vamos lá, a energia do turno vai ser a lutadora no Red Rock. E se tudo der certo no próximo turno, a gente consegue pôr uma Double. Depois de usar esse Sikamore aí. Mas nesse turno vamos apenas de Asa do Esquecimento e Oblivion Ring. E colocar mais uma energia nesse Veltal aqui, já com quatro energias no nosso Veltal X. Vamos ver até onde esse deck realmente controla os decks elétricos, né? Apesar de não ser um match que vai acontecer nos regionais, que é onde esse deck está se dando bem. E lá vem ele. Vai bater em dois pokémons, provavelmente. E ele causou dano no Ivelto X e no Hedge Rock. Bom, vamos já dar aqui o Switch, porque até agora nós usamos apenas uma Double. Não tem nenhuma Double na peli de descarte, então a probabilidade é imensa de... Se a gente usar um Sikamore para comprar sete cartas, né? Provavelmente vai vir. Vou usar o Correio de Treinadores apenas para dar mais uma secadinha no deck. E vamos de Sikamore comprar sete cartas e tem que vir Double. Vieram duas, inclusive. Vamos aqui agora de Rocha Obstinada para milhões de danos. 280 de dano. Uma Cautiana, então, qualquer Pokémon X aí, né? Qualquer Mega, Elétrico, então... É esse o objetivo do deck. Aqui já temos na mão a Lugia. Eu acho que eu consigo usar a Lugia também nesse jogo. Para mostrar para vocês, o que vai ser um pouco mais difícil talvez seja o Drudgon. Ele usou ali o Pescador, que é uma suporter nova, um apoiador novo também da Turbo, né? Da coleção Turbo. Nova sim, né? É um remake, né? Ela foi reprintada. Vamos agora aqui de Laboratório do Silêncio, porque eu não vou usar mais habilidade. Provavelmente, talvez, ele ainda possa usar um Chime ou alguma coisa, então eu vou atrapalhar a vida dele. Eu não vou ligar muito para o que tem aqui, não. Esse Red Rock é muito pesado aqui para frente. Vamos recuar ele para eu mostrar para vocês os ataques dos outros Pokémons do deck. Vamos subir aqui o Lugia, já colocar a energia do turno no Lugia. Uma Double. E agora sim, vamos de Evil Ball, porque é o único Pokémon nosso que conseguiria nocautear esse Dodril. E vamos a dois prazes. 4 a 2, um match que é desvantajoso, né? Aí a gente tem contra Pokémons elétricos. E ele já subiu em Stans Fisk. E ele já está com as energias suficientes para levar o nosso Ivelton com 4 energias. E ele foi embora. 200 de dano, singelo. E agora vamos de Lugia X. É o único atacante que nós temos aí no momento. Eu poderia subir o Drudigon, né? Se eu já estivesse em campo para usar o Revenge, porque o ataque dele causa mais dano quando o oponente nocauteia algum Pokémon nosso. E a luta está bem equilibrada, né? 2 a 2. Vamos ver o que esse Lugia aí consegue para nós, porque eu vou comprar apenas um Price esse turno. Ele não tem nenhum X. E ele volta para o próximo turno. Se ele levar algum X nosso em campo, acaba a partida. Vou colocar o Drudigon, porque talvez eu tenha uma oportunidade de usá-lo. Talvez. Muito talvez. E eu ainda preciso, eu preciso de mais uma Muscle Band, né? Eu não estou levando ele. Preciso colocar a energia do turno e da Muscle Band. Então vamos de Cicamore para mais 7 cartas. O deck está muito enxuto. Não veio a faixa musculosa, mas agora vamos aqui para o Correio de Treinadores. Agora sim temos a faixa musculosa para fechar o dano aí contra esse Stunfisk. Vamos já. Aerobola vai causar 20 de dano vezes a quantidade de energia nos dois Pokémons ativos. Então são 100 de dano, mas os 20 da faixa musculosa. Então fomos a 1 Price e agora é torcer para ele não ter alguma arma contra esse Chaimin aí. Apesar dele não ter nenhuma energia em campo no momento. Mas vai que, né? Vai que ali ele tem um ataque que dá 10. Muscle Band. Catcher. Ali o Lisandre. E aí já está dando 60 de dano. Foi isso. O Chaimin X ele compra os dois Price dele. Vamos lá, vamos lá. Se ele passar, acabou a partida também. A gente com o Lugia não precisa nem preocupar. Temos ainda uma Double na mão. Ele usou o Escape Rope, que poderia dificultar sim a nossa jogada. Mas nesse momento tanto faz. Eu vou subir o Chaimin aqui no atrevimento ainda. Para ver se ele consegue me dar... Ele teve que trocar também. E agora esse Pikachu dele não dá dano com uma energia. Não atrevimento a subir esse Chaimin para ver... Vai falando assim... Vai, ganha, velho. Você consegue ganhar? Ganha. Se não conseguir ganhar vai voltar para a gente. Acabou a partida. Porque a gente tem Switch. Já voltou para a gente. Independente dele deixar paralisado ou não. Então vamos mostrar. Vai dar para mostrar inclusive o segundo ataque do Lugia. Que é um pot... Bom galera, tive um problema ali. O meu programa que grava, a gameplay simplesmente travou. Mas como vocês viram na mão ali, a gente já tinha um Switch. Eu finalizei a partida dando um Switch. Colocando a Double na Lugia. E o segundo ataque causa 80 de dano. E se tiver um estádio, ele vai quebrar o estádio e causa mais 70. Então seria 150 mais a Muscle Band que ela já tinha 170. Então foi isso que eu fiz para finalizar a partida. E por conta desse erro aí do programa, a gente perdeu o finalzinho. Mas faltou um movimentinho só. Eu já tinha tudo na mão. Então vocês conseguiram entender a partida inteira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Você é super bem-vindo. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. É nóis. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho